O meu nome é Tânia, Tânia Gonçalves, vim para cá em 2004. Lembro-me que no dia que vim cá a uma entrevista, fiquei impressionada com a grandeza na altura do mestruário e com a quantidade de vidrados diferentes que eu nunca tinha visto, uma menina acabada de sair da faculdade e tal. Nunca me tinha apercebido da possibilidade que havia nesta perspectiva da cerâmica, nestas possibilidades das cerâmicas. Foi uma revolução na Arfai do ponto de vista do produto desde essa altura e temos desenvolvido projetos conjuntos, fomos crescendo e conseguindo trazer para os clientes aqueles que eles procuram, tentando sempre trabalhar na investigação e também no desenvolvimento, porque o design é esse mesmo, não é uma coisa, não é um produto, é um desenvolvimento, até nós conseguimos chegar a esse mesmo produto. Eu acho que isto é uma grande aprendizagem que eu tive ao longo dos anos e que eu continuo diariamente, que é focar-me no desenvolvimento, enquanto desenvolvimento e não só no produto. E pronto, eu sou a responsável, uma das responsáveis, claro, mas sou eu que dou a cara aqui nesta parte, por esse trabalho que normalmente é invisível, porque as pessoas só veem o produto final, mas é a essência e aquilo que nos faz pé entre pé andar para sermos aquilo que somos hoje, para termos o produto que temos hoje, para conseguirmos chegar a tantos e diferentes tipologias de produtos e mercados. A nível do futuro para a Arfai, não consigo ver futuros a nível financeiros, porque não é a minha perspectiva. Eu gostava que realmente fosse um futuro bonito e quando eu digo bonito, é bonito em todas as frentes. Eu gostava, daqui a 10 anos, olhar para trás e ver que nós fizemos produtos bonitos, adequados à época, porque nós temos de ter sempre esta constância que nós somos um produto acessório e que vivemos de modas. e é importante olhar para trás e percebermos que conseguimos todos os dias atualizarmos aquele momento. Isso prova que nós não somos uma empresa adormecida, que nós somos uma empresa que estuda todos os dias e que trabalha todos os dias. Eu acho que a vida das empresas tem que estar nesta capacidade de estar constantemente em trabalho, constantemente em evolução e daqui a 10 anos, se nós continuarmos a manter esta vida, garante-nos vida. Eu acho que se conseguirmos pensar que todos os dias demos o nosso melhor, assim como temos feito, e daqui a 10 anos continuamos assim, nós estaremos bem enquanto empresa. Eu acho que o mais importante é nós olharmos para trás e termos realmente orgulho no legado que deixámos e que ele corresponda à realidade a que se propõe. E nós temos que analisar aquilo que nós somos, não podemos perder a nossa essência, seja agora, seja há 10 anos atrás, seja daqui a 10 anos. É isso que nos faz uma empresa, é essa vida interna que ela tem. Nós estamos aqui para, muitas vezes, ensinar e a gente consegue ensinar a quem quer aprender. E é muito bom olhar para trás e hoje já acontece, nós recebemos feedback de clientes a dizer obrigada, foi uma excelente aprendizagem. Sem esta aprendizagem nós não tínhamos noção que isto era assim, porque as pessoas estão aprendizadas a ver produtos e não sabem como é que eles são feitos e representam os produtos lá fora, mas não sabem defendê-los. E então nós temos feito essa educação, essa aprendizagem, esse trabalho. Eu acho que é isso que tem dado frutos ao longo dos anos. Não sei se é só, porque as coisas nunca são só, é tudo um bolo de coisas que nós construímos enquanto empresa, mas é isso, é ter todos os dias um trabalho de proatividade e de melhoramento para que não morra e que se mantenha a energia viva para daqui a 10 anos possamos continuar assim. Obrigado.